Tô feliz, tô contente com minha camisa de Pantera Negra, pôr do sol, farol da barra Galera, tive sorte hoje com essa camisa, tive sorte com essa camisa, olhem só Um abraço a todos que acompanham o canal Renato Lobo Mídia, sejam bem-vindos Galera minha, da pesca ao preparo, na companhia do Maninho, Newton Lobo Mídia Só alegria, e o tio delas Dá um abraço a galera, gentil Um abraço a galera do Renato Um abraço a todos que acompanham o canal Renato Lobo Mídia É uma caranha Você ganhou o campeonato hoje, quem matou foi você Nós, a pescaria foi dividida Galera minha, observem Newton Preparando a caranha Aguardem que vocês vão ver O sucesso da Bahia Da pesca ao preparo Como eu havia dito Deixa eu ver a cara dessa bicha aí Sabe porque o nome dela é, é caranha Cara, caranha, cara Dizem que é uma mistura de badejo com vermelho É uma mistura Vai começar a cortar aqui horas Jogue duro, maninho Você tá na mídia Você faz parte do canal Renato Lobo Mídia Essa faca tá boa Agora, ali é a tesoura, não? Não Aqui é a faca Ah, tem as manhas O outro lado Quer que segure? Não E aí E aí vou cortar a cabeça E aí dá uma olhadinha Tirar esse sangue Galera Aqui tem os gomos Olha Na junta certa, né? É, tem que ver os gomos E isso a junta Aqui, olha Cortar as postas certinhas Por isso que eu tirei a garganta Deixa eu tirar esse sangue mais Da pesca ao preparo Aqui é o azeite de dendê, viu? Olha Você tá fazendo o que aí? Batizando a panela Batizando? O nome é esse? É Não é untando, não? Olha É batizando, né? Agora eu vou botar o peixe Ah, então é assim que tem que ser, né? Isso aqui é sucesso da Bahia É o peixe Isso aqui é a caranha, olha A caranha já tá ficando bonita Primeiro o azeite de dendê Direto da Bahia Salvador, Bahia Salvador, Bahia, Brasil Canal Renato Lobo Mídia Da pesca ao preparo Vai falar o nome do pesqueiro? Pesqueiro do sabido Galera Só quem sabe sou eu Pesqueiro do sabido Pesqueiro do sabido Pesqueiro do sabido Não pode falar o pesqueiro não Porque senão no outro dia O povo tá lá com rede, com bomba A cabeça do peixe ainda é bonfinho? Não Bonfinho não vai levar não Logo essa daqui, bonfinho, vai isso Olha, bonfinho É, mas Daqui até dia 16 de janeiro Peraí que tem um segundo tempo aqui, né? Não vai jogar ela também não aí? Divide ela no meio, Nilton Aguardem, pessoal Aqui é só Renato Lobo Mídia O que, Nilton? Você falou o que? Renato Lobo Mídia É, o canal é esse Pescaria Com qualidade, velho Sem ser predatória Pescaria Peixes Selecionada Selecionada Pescaria seletiva Seletiva Pode repetir que eu gravou Aqui não é bomba, não é rede Aqui é caça submarina E a gente só mata pra comer Lindo, olha pra aí, gente Tá ficando bonito mesmo Olha pra aí, gente Isso aqui, ó Tá parecendo que já tá cozido Eita, nossa senhora Graças a Deus Graças a Deus Tá no azeite de dendê Então, galera O que nós temos a dizer é o seguinte Que a nossa pesca é para o nosso consumo Respeitando E selecionando os peixes esportivos A cabeça do peixe A cabeça do peixe Que peixe é esse, Nilton? Uma caralho Agora, olha como ela vai ficar aqui, ó Olha que primeiro, pessoal Vamos pro sal Tá ficando bonitinha essa bichinha Vamos pro sal Sal, Nilton Sal agora? Você não passa sal antes, não, hein? Não, né? Aqui é outro esquema, né? É Sal grosso, né? É Sal grosso Por que tem que ser aqui sal grosso, Nilton? O sal pega melhor no peixe Vai ter pimenta? Vai Só mais um cheirinho Olha como tá liso Que beleza, hein, papá Como diz meu amigo Jotinha Que beleza, papá Agora Aguardem que vai ter mais Aqui é só o início Cheiro vem de coentro 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 Mas você pode usar hortelã grosso Pode usar salsa Eu já botei até manjericão Fica bom também, Nilton Fica bom Qualquer cheiro verde Olha o cheirinho Que beleza Essa moqueca é pra quantas pessoas, Rio? Duas pessoas Duas Porque aqui a fartura tem que ser muita Duas pessoas ele quer dizer Deus e o mundo, pessoal Vai vir a galera toda da família Daqui a pouco Quando sentir o cheiro Que maravilha Cozinhar é coisa pra macho Carlos tá aí Vanda tá aí Diane, Vandinho Cozinhar é coisa pra macho, viu gente É verdade Melhores cozinheiros Masterchef Newton Lobo Media Newton Lobo Perito em comida baiana Aqui quem é? Olha, olha, olha Ele aqui, olha É, e o tio delas Mas tá com um semblante bonito Você é vistoso, rapaz Não, você tem que Você tem que ir pra mim, tia Tá ficando muito lindo Caramba Escondeu o peixe todo Oh, Glória a Deus Vamos com a senhora Cebola Tomate O que mais é? Depois de pimental Pimenta de cominho pode? Não Não precisa não, né? Não, não quer que não E alho Nada Ó, cebola Tomate Metão A 7 de pimenta Aí É É oba O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.